O que é que tu, essa bicha aí, Rosembae? Rapaz, barrigudo, a Farmapédia, nós somos cadastrados para a venda também de armas de impressão, certo? Isso aqui é umas armazinhas de impressão para ser utilizado, né? Brincadeiras domésticas, tirar o alvo em casa. Então, nós estamos, tanto temos as pistolas, como também as carabinas, tá? Que é esse tipo de carabina aí, carabina de impressão. Como é que faz? Essa daqui é nido, você coloca o cilindro de gás, que é cilindrozinho, ó, cilindro de gás. E também as esferas de aço, tá, ó, as esferas de aço. Então, vem aqui na Farmapédia, pegue mais informações que a gente tem tudo. Para tirar o alvo, né, para uma brincadeira no sítiozinho, para tirar o alvo. Tanto tem com esfera de aço, como também para esferazinha de plato, bolinha de plato. Farmapédia bem completinha, tá? Essa daqui é da Rossi, é uma pistola de impressão 4.5 e contém, né, pega vários projetos. Chega aqui que a gente tem mais informações para dar. Um grande abraço, barrigudo. Tampoco será, Rosenberg, o rei da ração. Show, papai!